O que aconteceu nesse período de internação do Sr. Francisco é que ele já era um paciente dessa idade, já algumas comorbidades, já tinha algumas doenças prévias, doenças que todas elas eram acompanhadas bem de perto por uma equipe multidisciplinar. Então, houve uma pneumonia, nós tratamos a pneumonia, depois disso houve um transtorno renal, uma dificuldade de funcionamento do rim posterior e neste mesmo evento, uma coisa arrastou a outra, tivemos um sangramento de tubo digestivo. Com esse sangramento de tubo digestivo, a maneira clínica não foi possível de solução e tivemos que operá-lo, isso operamos há uma semana. Na evolução da cirurgia, tivemos complicações, complicações até próprias da idade e em decorrência disso, o Sr. Francisco veio a óbito ontem à noite. Ficou praticamente sendo mantido por aparelhos, o que acaba sendo muito cruel com o paciente também, que fica ali totalmente inconsciente, né? Exatamente, então a nossa intenção sempre é dar conforto e a melhor terapia ao paciente. Então nós levamos essa terapia a um critério técnico até onde isso é resolutivo. Chega um momento onde esse esforço já não gerará frutos. Esse é o momento da gente solicitar a família e dizer que nós chegamos num limite de manobra terapêutica. E com isso foi o que aconteceu e o desfecho foi o falecimento do paciente, Sr. Francisco. Até pelo relato do Camargo, do Camarguinho que estava com ele ali no momento da despedida, parece que foi muito tranquilo, ele não sofreu, não sentiu dor, foi uma passagem tranquila. Claro que sim, eu acho que esse é o maior benefício que a família, não só a família do Sr. Francisco, mas todas as famílias que tem um paciente que está acometido de alguma doença, e esse ser familiar, ele pode ser atendido, ele recebe tudo o que está disponível no universo da medicina, e isso de ótima qualidade. Então, quando temos um desfecho negativo, esse conforto é o que fica na família, e foi o que aconteceu com o Sr. Francisco. ele recebeu atenção, caro, e teve junto da família, houve, na realidade, no período de internação, no princípio ele estava consciente, conversando, a complicação mesmo, estamos falando de uma só semana. Então, quer dizer, teve conforto até uma semana atrás, e com um desfecho negativo, mas de um modo tranquilo, tanto para ele, quanto para a família. Doutor, a gente agradece demais a gentileza por ter nos atendido, a gente sabe da rotina atribulada do médico, muito obrigada aqui pelos esclarecimentos.